Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje eu vim aqui com a princesa linda para o nosso canal, toda de silicone sólido. Olha que fofinha, olha gente, que gostosa. Olha que fofinha, gente, super cabeludinha. Para quem não me conhece, eu sou a Daniele Magalhães e eu faço os bebês reborn. E agora também eu faço de silicone sólido. Vamos dar o banhinho nela, então? Para quem quer ver o banho dessa bebezinha linda e toda a troca dela de roupinha, como ela vai para a casa da mamãe, é só continuar assistindo até o final, tá bom? Então, vamos lá. Vamos lá, meninas. Ela vai tomar o banhinho. Eu vou deixar aqui tampadinho, tá? Essa calcinha, porque o YouTube não permite mostrar a parte íntima, tá bom? Então, assim, ela vai tomar o banho dela. Os bebês de silicone sólido, meninas, é um banhozinho bem simbólico, tá? Não precisa dar todo dia, é de vez em quando, porque aí você vai manter a pintura do seu bebezinha assim por mais tempo, né? Sempre linda, sempre novinha, é um conselho, tá bom, meninas? Mas claro que vocês podem se divertir, dar banho no bebezinho de vocês. Olha que fofinha, gente, a bochechinha dela, ela tem até covinha. Olha que delícia. O banho dela, eu vou usar detergente, tá? Detergente neutro. Eu não uso shampoo, essas coisinhas na pelezinha dela, porque pode danificar o material, né? A pintura. Então, pra evitar, eu uso só detergente neutro, e é o que eu aconselho pra vocês também. Olha o pezinho, gente. Que coisa mais linda. Aqui tem o teste do pezinho. Olha. Que lindeza, gente. Olha o outro pezinho. Ai, que coisa mais gostosa. Ela é todo molinho, olha os dedinhos. Gente, essa bebezinha é uma bebezinha recém-nascida. Ela tem mais ou menos 48, desculpa, 47, 48 centímetros, tá? Claro que eu meço, né? Respeitando a curvatura das perninhas, tá bom? Mas ela é uma bebezinha grandinha. Assim, dá pra usar roupinha RN, cabe vestidinho, sapatinho, né? Sapatinho bem pequenininho, cabe nela. Olha. Mas eu faço maiores também, e faço menor também, tá? Então, o valor desses bebês vai depender muito do tamanho que você quer. Ó. Eu vou virar as costinhas dela aqui. Nossa, ela é super pesada, meninas. Ela pesa quase 3 quilos. Vocês não estão entendendo. Esse cisquinho aqui pesa quase 3 quilos. Ó, o bumbumzinho dela eu posso mostrar pra vocês. Olha, gente. O bumbumzinho dela, que fofura, é super molinho, olha. Super molinho. Eu vou lavar aqui o bumbumzinho dela. Depois eu vou tirar essa calcinha, vou colocar uma roupinha nela. Olha só os pezinhos, que gostoso, gente. Eu adoro pezinho assim, vermelhinho, olha. Parece pezinho de gente mesmo. É uma graça. Ó, aqui tem a vacina da BCG, que foi feita aqui no bracinho dela. Olha só, gente. Olha que super molinha. Ela é super molinha. É uma delícia. Aqui eu já passei um creminho no cabelinho dela, só no cabelinho, pra não ter contato com a pintura do corpinho. Olha que gostoso, mamãe. Já tomei banho. Essa bebezinha, ela já foi adotada. Olha, meninas, ela já foi adotada, já tem mãezinha. E ela é da dona Leonilda, lá de Londrina, Paraná. Um beijo do mamãe, ó. Já tô chegando em casa. Já chegou em a capiçô, fez eu bem fofinha, bem gotosinha. Olha, mamãe, que coisinha mais linda que eu sou, mamãe. E a mamãe tá super ansiosa pra receber essa princesa. Né, dona Leonilda? Muito obrigada pela confiança no meu trabalho. Aí tá o resultado da sua bebezinha, né? Você esperou. E aí tá a sua princesa. Olha que gostosinha. Ela é linda demais, né, mamãe? Então, vamos trocar a nossa princesa? Vamos pra nossa troquinha da nossa princesa, meninas. Eu vou colocar a roupinha nela. Do jeito que ela vai pra casa da mãezinha. Vamos lá? Ó, meninas, já coloquei a nossa pincheja aqui. Já tá de faldinha. Olha que gostosa, gente. Já tá aqui no bercinho da minha maternidade. Já tá toda molhadinha. Vamos vestir ela, então? Que ela vai pra casa da mãezinha. Mamãe tá ansiosa, esperando. Ela vai lá pro Paraná. A minha cidade natal, né? O Paraná. Também sou do Paraná. Olha que gostoso. Ui, meu Deus. Caiu aqui. Ó, vamos secar ela. O bebê de silicone sólido, gente, assim, ó. Pra secar, tá? Tá? Bem devagarinho. Não pode esfregar. Olha que gostosinha. O cílio dela é enraizado, tá? E o cabelinho também. Então, tem que ter bastante cuidado pra não arrancar os fiozinhos. Ó, o brinquinho dela. Já foi colocado na orelhinha. E ela tá muito linda. E tá muito gostosa, mamãe. Eu já tô muito gostosa. A chegonha me deu banho. Já secou minha cabeleira, que eu sou cabeluda. E é, agora, vamos botar a roupinha. Vamos arrumar essa fraldinha, que ela ficou meio grandinha. Vamos arrumar melhor aqui a fraldinha dela. Olha que gostoso, Júlia. Meu Deus do céu. Então, o look que ela vai pra casa da mamãe é esse daqui, ó. Ela vai com o vestidinho todo personalizado. Do tamanho dela, lilásinho, com uma calcinha, um parzinho de sapatinho. E um biquinho, tá? Então, vamos botar a roupinha nela. Vamos colocar a roupinha nessa princesa, né? Meninas, quem tiver interesse num bebezinho desse, pode tá entrando em contato comigo. Eu vou deixar na descrição do vídeo todo o meu contato, meus contatos. WhatsApp, Instagram, tá? E meu Facebook também, que lá tem bastante modelinho de bebês, tá bom? Quem quiser pode tá entrando em contato comigo. Vou ter o maior prazer de atender vocês. Lembrando, meninas, que tem que ser maior de idade, tá? Criança, eu não atendo. Tem que ser a mamãe ou o papai, tá bom? Pra tá entrando em contato comigo. Os valores dos bebês de silicone dependem muito do tamanho. Então, é complicado eu passar aqui o preço pra vocês, porque depende muito do tamanho que vocês querem, tá bom? Mas vocês podem tá entrando em contato lá comigo. Eu vou deixar o link do meu WhatsApp aqui na descrição desse vídeo. Você só clica em cima do link. Vocês clicam em cima lá do link, que aí já vai aparecer a conversa, né? Vocês vão poder entrar em contato direto comigo. Deixa eu fechar aqui os botãozinhos da roupinha dela. Olha só. Ai, que coisa mais gostosa, meu Deus. Ela ficou uma princesa. Ela ficou uma princesa. Olha isso, mamãe. Olha, mamãe, de vestidinho. Vê se eu aguento com isso. Olha, que coisa mais linda. Ó, Cegonha já pensou o cabelinho dela. Ela tá a coisa mais linda desse mundo. Olha que fofinha. Tá muito gostosa essa neném. Tá muito gostosa, meu Deus. Meu Deus. Olha, gente. Quem não queria ter uma neném dessa em casa? Pra deixar em cima da cama? Que coisa mais linda. Ela tá muito lindinha. Olha o sapatinho. Olha o tamanho desse sapatinho. Que coisa mais gostosa, meu Deus do céu. Esse mini pezinho. Ó, olha que fofinha. Agora, vamos colocar a faixinha de cabelinho nela. Vamos achar aqui a faixinha de cabelinho pra colocar nela. Ela tá tão linda. Olha, meninas. Que coisinha mais linda. A Cegonha já colocou nela o lacinho, na cabecinha. Olha que delícia, gente. Ó, agora, pra colocar o biquinho, vocês têm que usar a vaselina. Eu coloco dentro de uma... Eu compro vaselina líquida e coloco num borrifador. Então, fica bem mais prático. Aí, eu faço assim. Eu abro a boquinha dela. A boquinha dela tá até meia úmida. Ó, ela tem linguinha lá dentro da boquinha. Aí, eu espirro lá dentro, né? Eu gosto de espalhar pra pegar bem a, né, a vaselina. Aí, eu venho com o biquinho, tá? E eu boto ali em cima da linguinha. Com cuidado pra não estragar a boquinha dela. Tá bom? Chupeta no bebê de silicone sólido não pode deixar, porque pode secar a vaselina. Então, depois que brincar, tira o biquinho e guarda a bebezinha sem chupeta. Tá bom? Assim evita, né, danificar o bebezinho de vocês. Olha que fofinha. Ela tá um arraso, ela já tá de biquinho. Tá uma gracinha. Olha que gostosinha. Ela tem bastante veinhas, tem manchinha de frio, tem um joelhinho vermelhinho. Toda linda, meninas. Olha a mãozinha. Ela tem efeito de unhas crescidas. Igual os bebês reborn mesmo. Olha. Quero, neném. Você já vai pra casa da mamãe. Você tá ansiosa. Você tá ansiosa pra ir pra casa da mamãe. Já se babou tudo. Ai, meu Deus. Olha, gente. Eu me divirto, hein? Esses bebezinhos é um sonho. Coisa mais linda da cegonha, né? Então, é isso, meninas. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo de hoje. Sempre que eu tenho um tempinho, eu corro aqui filmar pra vocês. E a maioria dos bebês acaba indo pra casa sem filmagem. Mas, quando eu tenho tempo, eu consigo filmar. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Tá aqui na descrição do vídeo todos os meus contatos. Quer chamar eu no WhatsApp? É só apertar em cima do link que eu vou deixar aqui embaixo. Essa princesa já foi vendida, como eu falei, da dona Leonilda. Mas, eu faço uma igualzinha, faço outros rostinhos também. E esses bebês de silicone eu evito vender pra crianças muito pequenas, né? Como eu sempre tô dizendo no vídeo, por conta do cuidado que tem que ser redobrado. Mas, pode me chamar, a gente conversa. E é isso aí, meninas. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa princesa. Um beijo, meninas. E até o próximo vídeo. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, hein? Isso ajuda o nosso canal a crescer. E a incentivar a ceguinha a fazer vários vídeos pro nosso lindo canal. Tá bom, meninas? Um grande beijo. Dá o beijo pras meninas. Ai, que delícia! E até o próximo vídeo. Tchau! 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 A casa da Mãezinha. Vamos lá? Tchau! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.